O Balanço Geral Manhã de hoje já começa com atualizações sobre a fuga de presos em massa em Bom Jesus. Dois detentos dos 17 foragidos da penitenciária regional do município foram recapturados ainda na tarde de ontem. São eles, tá aí ó, Jociel da Silva e Anderson da Costa. A recaptura ocorreu na localidade Currais, zona rural de Bom Jesus. A fuga em massa foi na noite do último domingo. Todos eles estavam numa única cela e usaram uma barra de ferro. Os detentos burlaram a segurança do local ao arrombarem cadeados e perfurarem uma parede. A Secretaria de Estado da Justiça informou que desde a ocorrência, todas as forças de segurança do Estado já entraram em ação para a recaptura dos foragidos. Os detentos que estão foragidos são os seguintes. Augusto Ivan Ferreira Abade, Rosivaldo Florentino, coloca na tela. Célio Moreira da Silva, Valder Pereira de Santana Júnior, Sabino Rodrigues de Souza Neto, Juan Pinheiro da Guia, Micael Marques da Silva, Matheus Alves Barreto, João Marcos Pereira, Jackson de Souza Laranjeira, William Gama de Souza, Givanilton Alves Rodrigues, Edgar Pereira dos Reis, Raul Ândio da Silva Rodrigues Soares e Rafael do Nascimento Silva. Caso a população tenha informações desses foragidos, pode entrar em contato com a administração penitenciária através do telefone 86994-888-8133 ou demais forças de segurança através do 190. Por acaso, se você de casa localizar um desses indivíduos, entre em contato com a polícia, não preste ajuda. Se trata de uma fuga em massa, são criminosos. Eles devem retornar ao sistema prisional. Está aí o telefone para a denúncia. Faça essa denúncia, ajude o trabalho da polícia. Faça essa denúncia.